Coloquei o Gate Belt pra você não ter receio Conversei no pré-op pra te orientar Cheguei mais cedo pros seus exames checar E você chegou da cirurgia Mas tava lisa, cirurgia o chamou Precisa de avaliação da fisioterapia Ficar de olho nela que ela fez uma grandilaparotomia Vamos pular, a parte que eu peço aquele velho respirou Sair da cama e andar já é muito bom Deixar com a equipe multi a gente tem o dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele velho respirou Sair da cama e andar já é muito bom Deixar com a equipe multi a gente tem o dom E daí que é nosso primeiro encontro Vamos deambular e pronto E você chegou da cirurgia Mas tava lisa, cirurgia o chamou Precisa de avaliação da fisioterapia Ficar de olho nela que ela fez uma grandilaparotomia Vamos pular, a parte que eu peço aquele velho respirou Sair da cama e andar já é muito bom Deixar com a equipe multi a gente tem o dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele velho respirou Sair da cama e andar já é muito bom Deixar com a equipe multi a gente tem o dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele velho respirou Sair da cama e andar já é muito bom Deixar com a equipe multi a gente tem o dom E daí que é nosso primeiro encontro Vamos deambular e pronto Vamos deambular e pronto Vamos deambular e pronto Vamos deambular e pronto Vamos deambular e pronto